Quer avançar de nível na música? Links na descrição. Vou respirar. Maldições vou exterminar. Não vou suceder a maldição nenhuma. No meu corpo eu carregarei a alma de sua cura. Sarei culpa. A maldição. Até a sua cura se exterminar. A companhia agradece. Então seja bem-vindo a Playtime. Venha se juntar. Utilize seu grab-pack. E veja até onde essa história vai. É hora de brincar. Morte, monte, nome. Daqui vivo vocês não sairão. Vou se arrepender. Vou mexer com a banda da Playman. Sua voz eu posso ver. Que eu ajeito a observação. Eu nunca vou cair. Vem se encostar e me acostar do céu. Deixa-se. Daqui não fugirão. Despertar. Mas agora é o céu. Só. Ok. Que vale o melhor. Agora. Atravessar o multiverso. Então irei encontrar o que eu mais quero. Me deu uma segunda chance que eu não pude aproveitar. Por isso eu decendi que eu mesmo iria mudar. Tudo, 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 tudo. Eu vou consertar o seu mundo, 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 mundo. Porque eu fiz a minha escolha. Tem que ser assim. Eu não vou pôr mais a coroa. Eu vou viver por mim. E o heart is spiked. By the walls of me. As you haven't achieved a... You're scared of me. I'm free. I can never be. I'll survive this disease. I won't stop now. Free. Will it ever be? I won't let you be. I won't let you be. But if you're my enemy. They not, they show me. Sei que não tenho mais deusir. De apagar tudo o que eu fiz. Memórias da dor me tão real. Sou portador do carnage. Sinto fundo no meu corpo. Que vocês me adoram e são. Vídeos também. Do que deve ser fama? We will do this. What the kind of dreams. Crossed my heart. I lost my soul. I let my demons in. They need to control. I burned thousands of lies. And made me whole. I tried to take my life. And to make me cold. Through the day. Through the night. The abuse. Through my life. Made me numb. You can save me. I won't be alright. So now I crossed my heart. And I lost my soul. I let my demons in. They need to control. Você já pensou em participar de um Mashup Geek? Então entra para o Avanço Vocal. Se dedique. Aprimore suas habilidades. Que você pode participar aí do primeiro Mashup Geek com alunos. Que vai acontecer em breve. allies, dois, três. Quên de State, Corto Jáして. Última Le pagãs know-